Com o objetivo de observar o comprometimento dos candidatos a prefeito de Gravatal, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente promoveu na noite desta terça-feira uma entrevista com questões voltadas para esse público. Na ocasião, o Conselho pôde analisar o perfil dos candidatos e as propostas que vão de encontro com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com as prioridades da população de Gravatal. Nosso objetivo é conhecer principalmente as propostas dos nossos candidatos com relação a nossa criança e o nosso adolescente. É trazer eles aqui para eles exporem o que eles pretendem estar fazendo juntamente com o Conselho no próximo ano. Dois candidatos concorrem a uma vaga no Executivo da cidade e garantem que a participação popular é importante na gestão pública. Mas o candidato pelo PMDB, Janga, não compareceu ao evento. Mesmo sem a presença de João Fernandes, foi possível avaliar as políticas de assistência que o candidato Nardo Nese, do PP, tem para os jovens. É uma questão de cidadania. Eu acho que a gente tem que apresentar as propostas voltadas à criança e adolescente de forma genérica, propositiva e que realmente resolva os problemas. Hoje, essa concepção da droga, essa concepção da bebida alcoólica, da destruição da família, a gente tem que ver com muito carinho. E o CMDK hoje nos dá uma oportunidade ímpar de fazer isso com bastante desenvoltura, mostrando que a gente está preocupado mesmo com o futuro da nossa juventude, com o futuro da nossa geração.